Boa noite pessoal Pessoal Nessa, é meio de semana É terça para quarta-feira É quarta-feira, daqui a pouco é meia-noite Eu vim fazer uma pescaria de curvina É assim, eu vim bater curvina Eu falei para o companheiro que está no outro lado O Limpa Rio está no outro lado Eu estou no Panema Aqui é o Panema pessoal E o Limpa Rio está lá no outro lado, é o Laranjeira Falei, olha, eu cheguei aqui Há mais ou menos umas seis horas Falei assim, só vou começar a filmar E depois pegar um peixe E se saísse meia-noite Qualquer peixe, eu ia filmar só meia-noite É assim pessoal Eu vim bater curvina Preparado aqui, olha Uma bateria aqui de 60 amperes Zeradinha Ah, dona Han Aqui pessoal A Hanzona bonita Aqui está eu Mais uma vez Olha pessoal, aqui estão as iscas Aqui, olha, é Coração Coração de Acho que é coração sim Coração de galinha Tem lambaria ali pessoal Tudo com Da pescaria mesmo Lambaria Olha pessoal Essa traíra aqui, olha Está vivinha aqui, olha Acabei de pegar aqui agora Acabei de pegar agora, olha Olha, vivinha Nada de traíra E ir para o Piquar pessoal Traíra Vim na vara Vim na vara de curvina Eu pensei que até aqui era uma curvina Então Vai para a soltura imediato pessoal Ó Foi para a vida É assim Nada de traíra Nem para fazer um frito Está aqui pessoal O lambari Olha aqui o meu alçapão aqui Olha o que eu fiz Isso aqui é um Negócio de ventilador Aí eu tapetei aquele coisinha ali Tem ó Ó Tampinha pessoal Chique Para ficar na água Tem uns que morre Porque a gente fica fia na mão lá dentro Vou buscar peneirinha Fica mais fácil Vim pegar eles pessoal É pessoal Peguei mais um aqui Olha o tamanho da menina Que já tiraram para fora Não estou fazendo pescaria de traíra pessoal Mas aí vai ser normal Você ir pescando cozinha E elas vêm Eu vou até mostrar aqui de perto pessoal O negócio está Aquele anzolzinho preto pessoal Aquele curvadinho Olha lá Curvindo Aí o tamanho da menina Que vai para a soltura pessoal Essa não vai para o frito Vai para a soltura Estamos na piracema É bichinho Vai para a vida Vão pessoal Se mandou Ah pessoal Olha quem está lá Olha o limpario correu Olha o limpario Traz a curvinha Para nós fazer um frito Olha lá pessoal O limpario se mandou Eita limpario Mas é mentiroso Esse limpario pessoal Opa A mara está puxando aqui É rapaz O limpario deu sorte Peraí com a curvinha Deixa eu pegar Na linha Bicho Uma traíra Bicho Olha Eita bicho É bonita Essa rajada Aparecendo um piau Olha o tamanho Da bitela Pessoal Essa não vai para o frito Vai para a soltura Estamos na piracema Olha o tamanho Pessoal Nozal de covina Vai para a soltura E pessoal Olha o tamanho da bitela Vai para a vida Foi para a soltura pessoal É pessoal Vou correr as varas aqui Se eu for olhar no limpario Vou procurar tomar um cafezinho Estou com a Muro nele que está lá Está lá lojão São cinquenta metros lá Nessa vaga Aqui pessoal Pesca de covina Opa Enroscou aqui Aqui Olha o lambari Vivo Se mexendo Peguei nem uma corvina Ainda pessoal Olha o que Escapuleu Escapuleu A bicha deu uma envergada As cabeceiras Cansa aí pessoal Estou na expectativa Aqui ainda E agora não veio Nenhuma corvina Nem o limpario Lá no outro lado Não pegou Nenhuma corvina Olha o tamanho Da bitela pessoal As corvinas Já estão encostando Aqui pessoal Chega Carregou ela Quase carregou a vara Embora Essa vai para o frito Pessoal A primeira Da noite Primeira mesmo Essa vai para o picoar Por quê? É pescaria de covina Pessoal Não é a pescaria de traíra De covina Olha o tamanho Desse bitelo Pessoal Esse é o conhecido Pelo bag capeta Deixa eu tirar aqui Ele do azó Pessoal Que já está sangrando Ele é desse jeito Mesmo pessoal E a ferroada Dele é doída Doída mesmo Pessoal Vou pegar aqui O Cadê o alicate Que é bem melhor Olha pessoal Esse baguinho Fim de uma mãe Aqui Ele já foi pescado Várias vezes Já Os porões quebrados O pescador Já pegou ele Um monte de vez Pessoal Já pegou ele Um monte de vez Tira e solta E ele volta De novo Eu vou até pegar Ele na mão O pescador Já pegou ele Um monte de vez O couro dele Está igual O cuica Todo furado Pessoal De anzol O bicho é tremoso Tudo quebrado Olha Os porões dele Pessoal Só o das costas Aqui não O de lado Sim É Acho que o pescador Acabou de pegar ele Pessoal Vou soltar ele De novo Vai para a vida E não volta mais não Se depender do pescador Vai para o frito Tem gente que pega mesmo Para fazer o frito dele Pessoal Mas Até esse bicho aí Ele está protegido Por lei Quem pescar Tem que soltar Olha pessoal Olha o tamanho da bitela Eu acabei de pegar aqui agora Pessoal Não dá para filmar Puxando ela Ela demora Vim Aí quando Ela demora Pessoal Pegar Aí quando a gente Encontrar um cardume Olha Está puxando ali Quando a gente Encontrar um cardume Aí sim Aí vamos deixar A câmera ligada Só que assim Ficar muito tempo Sem estar pegando Não compensa Deixar A câmera ligada Olha o tamanho dela Pessoal Vai para o picô Essa vai para o frito É a minha maior Corrida que eu já peguei Pessoal Dessa daqui É a maior corrida Olha pessoal Mais uma bitela O limpa rio Está ali No morro ali Babando Porque lá no outro lado Não pegou nenhuma Diz ele Mas quando a gente Vai lá no outro lado Pessoal O picô dele Está cheio Tem a tampa Eu fiz assim Eu estava pegando lá Eu lembrei Aquelas duas Eu peguei ali Aí eu peguei o azor Eu falei Se eu estou no lugar errado Eu joguei ali Só joguei Ela juntou Então o canal Aqui pessoal Achei a mina Achei a fonte Olha Chega e engoliu tudo Rapaz Agora achei o cardume Pessoal Pessoal Agora eu estou enrolado Pessoal Para trabalhar amanhã Agora estou aferrado Limpa rio O dobro está meio dia Eu estou enrolado Para trabalhar Ela morde O pessoal Engoliu até o talo Engoliu Vai para o frito Pessoal Eu tinha apresentado Coração de galinha Aí quando eu fui Iscar Eu lembrei Que a cabeça estava fechada Não era para ter trazido Pessoal Isso aqui Porque o objetivo Não é pegar Outro tipo de peixe Então Na hora que eu for embora Vou dar Comida para os peixes Dá para fazer um frito Com isso aqui Jogou um sal Lá Olha Então isso aí pessoal Vou ali buscar mais uma remessa De lambari Aqui pessoal Mais isca Já gastei um pacote Já Agora vou despejar ali Já limpei Falei que eu ia vir pegar Corvina Estou pegando Corvina Pessoal Pessoal é besteira Pescar Corvina Trazer Trouxe Dois murinetes Aqui Tem mais uma vara armada Ali Tem outro murinete Aqui O certo mesmo É duas varas Telescópio E um murinete Só Tem que fazer igual O limparril É só isso mesmo Olha pessoal O tamanho da bitela Essa vai para o frito Pescaria de Corvina Pessoal A pescaria de Corvina Estou finalizando aqui Eu estou indo embora Pegando Olha lá A vara puxando lá Não pode ir embora Não quero você mais não Isso aqui já está bom demais pessoal Olha o tamanho da bitela Só ficasse aqui Eu pego mais um punhado Mas como a mãe Hoje ainda é dia de trabalhar Então já vou embora pessoal Pessoal Esse vídeo Eu vou finalizar ele Fazendo um frito Lá na minha casa Nós íamos fazer um frito aqui Não é o limparril Só está tarde Mas deixa para outro dia Então vai comer eu Lá na minha casa Mas a dona Carol Mas a dona Carol Não come Mas ela Mas acho que Corvina Ela come Então é isso aí pessoal Até a finalização Do vídeo Lá na minha casa Não vai não Olha pessoal Olha o limparril ali Desalimado Cadê o peixe? Está lá no picoá? Vamos lá ver? Não, vai ver Pessoal Eu vou lá mostrar os peixes dele Está lá? Peguei não Não pegou o que? É o boral Dali Dá para você ver o boral Ih pessoal Olha pessoal Eu vou embora Ela vai embora Morreu tudo Eu vou embora agora Eu vou juntar minhas coisas Pessoal Ele vai descer aqui Para pescar aqui As coisas já estão todas aqui juntadas Eu duvido É só eu virar as coisas e já vai pescar Porque esse lugar aqui é meu viu Da próxima vez você sai daqui Eu vou ter mais que é meu nome nessa pedra aqui pessoal Porque aqui agora é o que eu vou pensar aqui O limparril vai pescar lá no outro lado Na laranjeira Então é isso aí pessoal Até na hora do frito Bom dia pessoal Pessoal Nesse Nessa manhã Na manhã de domingo O senhor Aparecido E o senhor Givan É um cava que nunca foi pescar com nós Só que é um cara Que ele é dedicado Ele gosta de fazer De limpar Só de pescar Ele não gosta Você gosta de pescar? Gosto Mas não Eu gosto Eu não estou pescando Porque Não estou gostando É Enfim Pescar eu gosto Mas não Mas de comer Não de limpar não Só para limpar Então é isso aí pessoal Nós estamos fazendo aqui Nós estamos limpando aqui Aqui pessoal É as pescarias de curvina Essas curvinas Foi o último vídeo que eu fiz E vai ser lançado aí no canal Essas daqui E essas daqui pessoal Aqui tem umas piranha Essas piranha Foi pescada Antes da piracema Ser aberta Foi agora depois Que já iniciou O mês de novembro A pesca fechou As curvinas E essas traíra Pessoal Não A piranha E a traíra A gente vai fazer um Um molho Fazer um sopado Agora as curvinas Vão fazer um frito Então é isso aí pessoal Eu narra aí Mostrando passo a passo Combinado? Opa Combinado Pessoal Esse aqui é o resultado De Uma Duas Três Quatro pescarias Pessoal Essas traíras aqui Acho que eu pesquei Acho que do dia Uns oito Dez dias Antes da piracema Ser fechada É uma traíra As traíra E as piranha Nós vamos fazer um caldo E as curvinas Nós vamos fazer um frito Então é isso aí pessoal Aí daqui a pouco Já vou estar mostrando Elas caindo Na gordura Aí ó Opa Pessoal Para finalizar Esse vídeo aqui Limpando Limpando já Esses peixes aqui Isso aqui já está limpo Então O próximo passo É ir para a gordura Olha o resultado pessoal Das pescarias Que vamos fazer um fritão Pessoal É a hora do frito Os peixes já estão temperados Deixa eu colocar aqui E Tem mais aqui pessoal Agora chamar na gordura Opa Deu boa Ó Está quente a gordura Pessoal E a Arrasada O fogo subiu Opa Então pessoal O frito já está sendo feito E Já saiu a remessa Aqui é o resultado pessoal Da curvina Deixa eu pegar uma partinha Que está sequinha Isso aqui ó Hum O tempero ficou bom né É gostoso pessoal Fazer um frito E comer eles Só que assim Eu gosto mais Eu aprecio mais Quando eu estou Lá no rio Fazendo um frito lá Parece que o peixe é mais gostoso Porque A gente está com aquela fome Estão acertados Mesmo de comer aquele gostoso Aquele frito E saciar a fome da gente É isso aí pessoal Até daqui a pouco Ó pessoal Que delícia A moqueca de traíra Tem piranha E cabeça de curvina E o frito aqui ó Continua Aqui está no jeito Para acompanhar nós aqui pessoal Olha Panelaça de macarrão Tem umas tortas aqui pessoal E assim vai indo aqui Pessoal Para finalizar aqui já Esse vídeo de hoje Essa peixada Essa peixada O tempero ficou uma delícia Delícia Bom demais Hummm Finalizar aqui pessoal Com uma Um pedacinho de peixe Muito bom demais Ó Então é isso aí pessoal Até o próximo vídeo Até a próxima pescaria Tchau, fui